Espia gente, espia Não, não é pra botar nem o pé dentro não É o bico É o bico Espia gente Louto tá tomando café com as veinhas É, Lourou? Toma, bebezinho Tu gosta, Lourou, de tomar o café? É o pé não, é o bico Mas ela bota muito lá em cima a xícara, mãe Mas aí se eu boto baixo É, aí E Lourou, o Lourou quer brincar com a xícara Lourou Espia Espia É, mãe O bichinho vai aprender o nome vagabundo, mãe Será? Vai Vai não, não, bebê Vai não, tá? Tá escutando, espia, gente Hoje ela tá toda animada Tá até conversando com o louro dela Todo dia eu converso com o Lourou Mãe Bota a injeção pra fora A senhora vai fazer o quê? Bota a injeção pra fora Bora convidar seus amigos pra vir tomar café? Não, as amigas dessas horas já estão indo no trabalho deles Já estão merendadas, já estão indo no trabalho Como é que a senhora sabe? Essa hora é hora já de um pouco estar merendado pra ir pro serviço Como eu ainda não fui Mas por que tu vai mais tarde? Espia, gente Espia Dá tchau pra elas Tchau Até as conhecerem o bambicom de espalha Tchau 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 Tchau